O Matheus Oliveira já posicionado aqui, vem, vem comigo, Goiás! Atenção à informação, a polícia suspeita de um homem que estava num carro estacionado na contramão e acabou descobrindo, na verdade, que se tratava de um golpe. Explica pra gente como é que a polícia chegou a ter esse caso, Matheus. Olha, Loares, é aquele famoso golpe bençatia, né? Um golpe que geralmente é praticado por meio das redes sociais. A exemplo daquele que a gente mostrou agora há pouco, né? O golpe do nude, né? Nesse caso, a pessoa ou o criminoso entra em contato com alguém, geralmente uma pessoa idosa, se passando por familiar pra pedir um dinheiro, pra simular ali uma situação e a vítima acaba caindo e repassando esses valores. Nesse caso, foi uma abordagem de rotina do batalhão de Rotam que abordou esse homem que estava na contramão, estacionado ali em atitude suspeita e com ele os policiais encontraram ali alguns celulares, depois chips. Só que depois, Loares, descobriu-se que, na verdade, ele tinha uma central telefônica pra aplicar esse tipo de golpe. Quem tá aqui com a gente pra trazer mais informações é o tenente Vinícius Vieira da Rotam. Tenente, é isso mesmo, né? Ele foi abordado ali e quando os senhores descobriram, na verdade, era um criminoso já experiente aí no estelionato, né? Boa tarde pro senhor. Isso, boa tarde. A equipe de Rotam, durante o patrulhamento, visualizou esse indivíduo em atitude suspeita em um veículo e, durante a abordagem, notou um certo nervosismo nesse autor e, nas buscas, foram localizados cinco aparelhos celulares e alguns chips, vários chips de telefone dentro do porta-luvas. Quando esse autor foi indagado sobre o fato, ele não soube dar explicações satisfatórias inicialmente e, por fim, confessou que, na verdade, aqueles aparelhos seriam pra aplicar golpes, conhecido como, vulgarmente, por bençatia. Na continuidade das diligências, as equipes foram até a residência desse autor, desse indivíduo e, lá estando, localizaram mais duas pessoas, mais uma quantidade, mais de 20 aparelhos celulares, diversos chips telefônicos e uma verdadeira central telefônica mesmo, computadores, que eram utilizados pra aplicar esses golpes. O que os senhores encontraram lá em relação ao flagrante do crime? Parece que eles já estavam, inclusive, naquele momento, praticando um crime, né? Um golpe contra uma idosa. Isso, exatamente. No caso, essas três pessoas lá, estavam lá de prontidão pra fazer essas ligações, realizar os golpes e, inclusive, no momento da prisão, um dos autores lá tinha feito uma ligação pra uma senhora do estado do Rio Grande do Sul e, mediante essa história fraudulenta, teria conseguido que ela fizesse um PIX no valor de R$ 4.800,00 pra essa organização criminosa. A equipe fez contato com essa senhora, que confirmou ter feito esse PIX, pegou o boletim de ocorrência registrado lá e também mandou pra equipe, configurando, assim, a situação do flagrante, naquele momento também, além de todo esse material apreendido. O que mais que foi encontrado lá? A gente tem informação de que até simuláculos de arma de fogo também estavam em posse desses três. Isso. Além desse material, telefones, chips, computadores, né, pra poder fazer os golpes, tinham também uma réplica de um fuzil e de um revólver, que talvez possam até ser utilizados também como forma de coagir durante algum golpe. Todo foi apreendido também um quantinho de dinheiro, em espécie, que tinha lá no local. Todo esse material apreendido foi levado até a delegacia, juntamente com esses indivíduos presos. E eles já têm passagem, já têm um histórico criminal? Isso. Aparentemente são criminosos quanto mais, já com passagem por um 7-1, um deles também com receptação. E ficou evidenciado que realmente são indivíduos que vivem dessa situação criminosa. Agora, Tenente, eu até comentei aqui, né, que eles entram em contato, falam que são familiares, pedem um dinheiro, eles inventam qualquer situação pra poder convencer as vítimas, né, e eles têm certas informações também sobre parentes, nomes de parentes? Isso, acabam tendo um banco de dados e a partir daí criam uma situação dizendo que algum familiar está precisando de uma quantia de dinheiro de maneira urgente e acaba pegando alguma vítima desprevenida que cai nessa história, né, e faz o depósito. Ok, obrigado, viu, Tenente, pelas informações de todos esses três indivíduos, Oluares, eles foram presos, né, levados para a central de flagrantes, além de todo esse material que foi apreendido. E detalhe, viu, muita gente ainda cai nesses golpes, Oluares. Ontem mesmo, vou trazer um relato pessoal aqui, a minha mãe me mandou uma mensagem com um print ali do telefone da minha irmã. Falou, ó, se mandar essa mensagem pra você, não responde que não é a Priscila, no caso é a minha irmã, é golpe. Tinha alguém se passando por ela, falou com a minha mãe pra tentar ali ver se conseguia algum dinheiro, só que minha mãe percebeu rapidamente ali e já espalhou a notícia entre os familiares. Oluares, tem que ficar muito atento e sempre conferir o número original, é o número que você tem salvo. Deixa eu ligar pra ver se é isso mesmo. Eu volto com você. Tem um detalhe aqui, Matheus, olha que enquanto você estava falando, chegou pra mim com uma mensagem dizendo que está sendo realizada uma compra no meu cartão de crédito e queria que eu confirmasse digitando alguma senha. Só que eu não tenho cartão com essa bandeira. Olha pra você ver. Eu acho que eles, de cada 100, vai que cola, né? Eles vão tentando, vai que com alguma vítima cola e eles acabam faturando. Então, fique atento, não acredite e não atenda. Cuidado ao abrir links, pode ter o tal do phishing, que é a pescaria das suas informações. Obrigado, Matheus. Obrigado aí pela informação.